E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4 E hoje eu quero curtir no modo online alguns carros que eu atualizei a configuração de tunagem Eu tava com saudade de andar com esse Dodge Viper aqui, um carro gostoso de manobra Mas hoje tá complicado, eu não sei se é servidor BR, mas nossa, tá canseira de achar lobby público nesse jogo, viu? Então vamos aproveitar, eu vou ficar saindo e entrando e eu quero testar outros carros também Eu não quero trazer só um carro só, porque senão fica meio que repetitivo Então eu vou procurar com Viper, vou procurar com outros carros pra dar aquela diferenciada E se você gosta desse tipo de conteúdo, passa o feedback aí dessa nova série que eu quero fazer De trazer carros diferentes, eu até tava pensando que tipo de capa que eu faço pra esse tipo de vídeo Onde eu quero trazer pelo menos três carros diferentes em cada vídeo Eu tô aqui correndo com nove pessoas, né? Nove pessoas é uma quantidade até boa Se abaixo de oito eu já fico meio assim que eu saio e vou procurar outro lobby Porque eu até entrei em contato com o Discord do Forza Horizon E tem um pessoal que tá reclamando bastante que não tem ninguém Aí tem outra galera falando que pode ser que seja a região, né? O servidor da região não é boa O Vertex tá aqui, FRF Vertex Os carrinhos dele, olha aí, ó, morreu ali É... Acho que ele tentou acompanhar na curva, mas não dá pra acompanhar esse Dodge Viper não Ainda bem que tava fantasma ali, não tem nem como falar que eu tive alguma coisa a ver com isso Mas tentar acompanhar esse Viper aqui numa curva de alta não dá Esse carro aqui, ele é melhor do que o Ford GT em questão de curva de alta velocidade Ele deve ter uma força de lateral absurda É um carro que briga, dá uma briga boa com o Ford GT Ontem o Bruno Veno disse que tinha uma... É um Nissan GTR 97 Eu vou dar uma olhada, né? Vou ver se eu faço esse carro Eu vi que... Eu tô trazendo hoje esse vídeo É... Eu quero fazer uns vídeos de... Correndo com os meus carros, né? Porque eu fiz muito carro Aí eu testei o carro Fiz o vídeo pra galera E larguei o carro na garagem Então eu acho que... É... O que você acha aí? Deixa nos comentários se você acha que... É... Rola de fazer uns vídeos de modo online Pra ver se a gente incentiva a galera, né? Eu acho que... Que falta muito isso na... No YouTube Eu não tô vendo... Eu não tô vendo um YouTuber brasileiro Fala pra mim nos comentários aí Um YouTuber brasileiro Que tá fazendo o modo online do Forza Horizon 4 Eu não achei nenhum Nenhum, assim É... Eu percebi que... Tem alguns que fazem lives, né? Mas assim, velho Eu tô falando de entrar no modo online Não você... Chamar o seu clube lá E... Eu sei como é que funcionam os esquemas de clube É... Pra entrar... A galera sabe como é que é Corrida 2 Circuito da Vila da Broadway Tá cheio o lobby Só que é Corrida na Neve É aquela areminha Aquela 12C Eu trouxe a configuração de tonagem aí pra você Se você não sabe minha Gamertag Me peça... Me peça aí nos comentários Que eu mando pra você Tô largando aqui em primeiro Tem uma galerinha boa aqui Correndo Olha só Essa aqui é a... Como é que é o nome desse? É o Porsche Carreira, né? Carro muito bom Muito bom, olha só Ele dá uma briga boa com... Acho que ele dá uma briga... Uma briga legal com o Ford GT e tal Até que vai O meu carro eu tô usando... Acho que eu não tô com pneu de neve, né? Então provavelmente ele não vai ter aquele... Aquele desempenho absurdo que ele tem Quando você tá correndo no seco Mas... É... Quem já testou esse carro aqui Sabe que é um excelente carro Lembrando... É... Que é muito importante que você deixe um like aí E o mais e mais importante ainda Deixe um comentário Manda um salve pra mim nos comentários aí Pra gente incentivar mais esse tipo de conteúdo aqui Em relação à questão que eu falei de ontem De alguns caras fazer lives Com... Com a panelinha deles Eu tenho... Eu tenho a minha equipe Só que eu sou... Eu não sou dono da equipe, né? Eu faço parte de uma equipe E eu não tenho esse negócio de Ah, só vai correr quem é do meu clubezinho Da minha equipe, sabe? Aqui eu entro no modo online Quem quiser me seguir, me segue A galera sabe como é que funciona E eu fiquei meio assim Porque... É... Eu tinha comentado antes Que um piloto da FRF, né? Ele comentou pra mim que... Muka, tá rolando uma live De um youtuber grande E ele foi entrar lá na live E o pessoal não deixou Falou que só entra aqui Quem é do clubezinho da gente Aí ele foi ver como é que faz Pra entrar nesse clube Olha só... É... É... Tipo assim Esses clubes E já aconteceu comigo É... Acreditem ou não É... O pessoal fala Ó, tipo assim É... Você ganha uma Mas eu vou ganhar tantas Sabe como é que é? É... É desse jeito que funciona É por isso que eles nem correm É... Num lobby público assim Você não... Você não vai ver Procura aí E deixa nos comentários pra mim Um youtuber BR Que tá... Que faz conteúdo de Forza Horizon Correndo No... No modo online assim Que você pega e entra aleatoriamente Corre com a galera Eu não achei até agora nenhum Vamos finalizar nessa corrida aqui Porque eu quero ver se você gosta desse... Desse tipo de conteúdo Onde eu quero correr com vários carros diferentes Eu tô até agora pensando Em que tipo de capa Que eu vou colocar Pra esse tipo de vídeo Onde eu vou correr com alguns carros diferentes Pra... Porque assim, cara Eu fiz... Eu fiz um monte de carro Então eu queria fazer uma série Onde eu testo eles Na hora que... Pode ficar... Quem é da configuração de tunagem Pode ficar tranquilo Que depois que aquele vídeo nosso Da configuração de tunagem Atingir a meta de visualização dele Porque um vídeo daquele De configuração de tunagem Hoje ele tem que ter no mínimo Mil visualizações aqui no canal Esse tipo de vídeo aqui Quando ele atinge a casa dos 400 Que é rapidão A galera gosta de corrida Aí eu já trago outro Mas aquele lá Acho que semana que vem A gente já vai Trazer o restante Daquele tipo de conteúdo Porque eu não vi Eu acho importantíssimo Porque eu corro numa... Olha só quando você faz Uma tunagem boa A diferença que é Cara O tanto que você some Nossa Eu também exagerei um pouquinho Não precisa empolgar também não Porque aqui não é uma... Uma... É... F1 GT da vida Mas é um carro muito bom E tipo assim Quando você... Eu quero... Eu... Tipo assim Eu... O que eu faço no carro Aquela primeira parte do alinhamento Você pode ter certeza absoluta Que é aquilo lá Eu coloquei o vídeo aí Pra você aprender Como que você faz Pra copiar minhas peças Você viu como é que é E tem como você Por exemplo Você conhece um piloto profissional E você sabe o ranking dele O nível dele de tunador É um nível bom E tal Vai lá e pega as peças dele também Copia Faz o mesmo esquema E tal Vai testando o carro E vendo Pô O carro tá meio... Será que se eu deixar a pressão de pneu Um pouco baixa Uma coisa que você tem que fazer Que eu... Até eu mesmo Códio A galera O bomba Que tem uma experiência Em configuração de tunais A gente faz É um erro Sabe quando você faz A configuração de tunagem Testa Aí você viu Que não tá tão bom Aí você muda tudo De uma vez E vai testar o carro Velho Não faça isso Muda uma pecinha Aí você vai lá E olha Se ficou bom Você deixa Muda outra Se ficou ruim Volta de novo E vai testando o carro Beleza? Eu vou finalizar por aqui Senão o vídeo vai ficar muito grande Like, comentário E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo